A CIDADE NO BRASIL Olha o bug A mulher ficou travada Eu quero te ajudar A nossa irmandade tem recursos, tem homens Não podes estar falando sério Essa visão das mulheres como uma classe Eu não confio nos assassinos Confias em mim? Eu não mudei tanto assim Eu sou o mesmo garoto Que distraia o cozinheiro Enquanto tu roubavas a gelera Sou o mesmo Que te ajudou a pular o muro Para alcançar aquele pomar em meio aos cachorros Tudo bem Leva-me a tua irmandade Ouvirei essa oferta Oferta pode ser meio forte A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Uma curva esquerda e outra direita Peguei tudo O que diabos estás fazendo agora, Bingos? Os templários marcaram-na para a morte Então a Torusesti aqui? A Irmandade tem recursos Homens Cala a boca Vem! O que temos nome? Meu nome é... Pelo amor de Deus Tira essa venda Ridículo Meu nome é Elise de la Serre Meu pai era François de la Serre Grão-mestre da Ordem dos Templários Eu vim pedir vossa ajuda Continua Mirabou? Devemos reavivar mesmo esse debate Devemos E iremos Mestre Guimar Se tu não vês uma vantagem ter um favor em haver a filha de François de la Serre Temo pelo nosso futuro Continua, Mãe, pois é de la Serre Aqui vamos nós Vós não sois homens com quem eu normalmente me reúno, Messias Mas o meu pai está morto Assim como os meus aliados na Ordem Se for necessário buscar os assassinos para ter minha vingança Que seja Me reunir o cacete Isso é um truque Para baixarmos a guarda Devíamos matá-la e enviar sua cabeça como aviso Belém Já chega Óbvio Essa discussão deveria ser realizada em privado Se nos der licença, vai nos entender Certamente Sarno Talvez fosse bom acompanhar Sei que vocês dois têm muito para conversar Boa sorte, cidadão Confedido La Mãe É só Mulher Estar 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 Astro Estar Fala galerinha do YouTube, CP aqui na área, trazendo mais um vídeo pra vocês. E vocês viram que já começou com um bugzinho, mas não atrapalhou nada também, não, galera? A empregada ficou no meio da conversa dos dois. Eu tô com a impressão que essa mulher vai trair a gente. A empregada ficou no meio da conversa dos dois. E aí ela vai te dar uma conversa dos dois. E aí ela vai te dar uma conversa sobre isso. E aí ela vem também. E aí ela vai te dar uma conversa sobre isso. O que foi isso? Ah, não. François-Germain era tenente do meu pai. O quê? Ele foi expulso quando eu era mais nova. Algo sobre noções de vizinha e Jacques de Molay não tenho certeza. Mas ele deveria estar morto. Ele morreu há anos. Alguém avisou isso pra ele? Eu adoraria lhe fazer algumas perguntas. Eu também. Sei não, galera. Eu tô achando que essa mulher vai trair ele. Tá com cara. Vazio. Lá em cima. É onde ficava a sua vizinha. Vamos lá. Talvez ele nem seja o mesmo, Germán. Algo, um grisalho. Olhos de cores pretas. Tudo bem. Talvez seja o mesmo, Germán. Parece que não tem ninguém em casa. Tete-feats. Tete-feats. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.